Ai, dá um salve aí família na câmera Ai Vila Clara Mas caralho, isso que é foda Gravação de videoclipe Alma rica, mente forte, sou da noite Aonde exige as bebê zona e os mulecote Se é por vinho, pula alta, até se morte E na pós, dois lugar, tinha três modelos top Nascedor lá na Medeirosima de pacote Bebebeu pra minhas bebê, tá tendo mil de malote Desce o morro da favela, sobe o morro de mansão Fumei paranga com ela, hoje é só can que bom Mandra que moleque chave, muito louco das ideias Isso que é foda vilão, tá com a magia na boneca Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Alma rica, mente forte, sou da noite Aonde exige as bebê zona e os mulecote Perzenara, cresce o olho até se morte Conversível, quarto lugar, tá tendo sete modelos top Nascido no Vila Et, rima de pacote Bebeu pra minhas bebê, tá tendo mil de malote Desce o morro da favela, sobe o morro de mansão Fumei paranga com ela, hoje é só can que bom Mandra que moleque chave, muito doidão das ideias Isso que é foda vilão, tá com a magia na boneca Isso que é foda vilão, tá com a magia Quem me dera, quem me dera Me arrebou que tá sem teto na favela Quem me dera, quem me dera Me arrebou que tá sem teto na favela Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Só quero paz, isso que é foda Essa é nova, que é mil e E nenê, é por nenê Mulher louco, família, sou progresso Tá ligado, que em Santos melhor vire realidade Uma salva de palmas, hein família 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 Essa salva de palmas, hein família Dê uma bola, chama, tá E temos? Que é foda vilão, tá com a magia na boneca Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera Eu vou queira branca e verde na favela Roba ricamente forte, sul da norte Aonde reside as bebezones e os molecates Mercenário cresce, olha até se morte Tchau 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 Tchau